Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô. Mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC-TV, canais 24 e 524 do Sistema Net para todo o estado do Rio Grande do Sul e também para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar, se não estiver pelo Sistema da NET, canais 24 e 524, como eu disse. Pode nos acompanhar aí pelo nosso site, rdctv.com.br. Você coloca barra ao vivo e tem a programação completa, real-time da RDC-TV, através do player do nosso site. Agora, se você preferir, nos acompanhe pelas redes sociais aí. Estamos no Twitter, no YouTube e no Facebook. Para todas as redes sociais, rdctv.com.br.br. Digita e vai estar linkado conosco, online conosco aqui. Lembrando sempre que pelo Facebook você manda os seus recados. Hoje vamos pelo Facebook, não é, Diogo? Isso. Vamos pelo Facebook. Recados pelo Facebook. O meu sogro, o Esteban Lebede, lá de São Paulo, já está metendo uma corneta que nós estamos atrasados hoje. Mas é que a gente estava, abrimos um pouco mais aí o espaço para prosseguir com o RDC Esporte, porque tínhamos um convidado do Paulo Brito no RDC Esporte, que era o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Internacional, e tinha muitos assuntos aí, inclusive os questionamentos que eu fiz para ele. Para tranquilizar o torcedor colorado, é boato isso que veio lá de São Paulo, de que o Palmeiras quer negociar o Guerreiro e que teria o Internacional pedido o Lucas Lima. Eu acho que muito mais o Lucas Lima quer sair do Palmeiras ou o Palmeiras já quer se livrar do Lucas Lima. Eu acho que é por aí a situação. Quanto ganha o Lucas Lima? Hein? Quanto ganha o Lucas Lima, você sabe? Ah, não tenho nem ideia. Se for menos que o Guerreiro, eu troco agora. O Guerreiro pelo Lucas Lima? Se for menos, eu troco agora. Não, mas eu duvido que o Lucas Lima ganhe menos do que o Guerreiro. Tá, mas vem cá, vamos considerar que ele ganhe menos que o Guerreiro. Eu não trocaria, mas é a minha opinião. Acho que são opiniões. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Não, mas vocês têm que embasar essas opiniões aí. Quantos gols? Eu quero saber o seguinte. Deixa eu apresentar o Fernando de Primo, que também está conosco aí. Vai meter a colher, mesmo o gremista, vai meter a colher nessa história aí do Internacional e do Paolo Guerreiro, Otávio Hoffman também. Tá, embasa, Diogo. Quantos gols decisivos o Paolo Guerreiro fez pelo um milhão que ele ganha? Quantos? Dois contra o Cruzeiro numa semifinal de Copa do Brasil que já estava decidida, porque o Inter ganhou fora lá, né? Então estava tudo encaminhado. Quem é que fez gol lá? Edenilson. Edenilson numa falta cobrada pelo Guerreiro. Bom, falta não é gol, né? Se a bate na trave não entra, não é gol. Não pode passar um jogador só pelo gol, né? Centroavante é gol, né? Centroavante é gol. Jardel não jogava nada e fazia gol. Pode ser gol, mas não é só gol. Final da Copa do Brasil? Não apareceu. Flamengo na Libertadores? Não apareceu. Grenal. Troca. Grenal. Quatro Grenais, nada. Para trocar. Se vale menos, custa menos, pode vender mais? O que é mais importante? Trazer um centroavante médio, que bem abastecido faça gols, ou um centroavante caríssimo, que mal abastecido não faz gols e não se faz sozinho? Vai, Pedro. Não, primeiro que eu acho que um centroavante não vive só de gols. Ele vive... A maior parte da vida dele é de gols, mas ele não vive só de gols. Primeiro que o Guerreiro chegou no meio da temporada, ele tem 35 anos, ele ficou um ano e meio sem jogar, voltou em alto nível, mas eu acho que com uma pré-temporada ainda, com um time trabalhando com o Cudê, que é um técnico argentino, que conhece ele, que sabe a língua dele, sabe o que ele quer, sabe o que ele não quer, ele consiga jogar mais do que ele já jogou. O Inter em grande fase, o Guerreiro era um excelente jogador, no momento que ele voltou para o Inter, ele fez 12 gols em 12 jogos. Então, eu não consigo ver o Guerreiro como esse jogador mediano ou medíocre que as pessoas falam. O Inter está numa fase ruim, e quem é que consegue se destacar numa fase ruim? Como o Rodrigo Caetano não disse aqui, disse numa coletiva, a fase do Inter é péssima. E quem é que vai se destacar numa fase péssima? Até o Heitor, que é um excelente lateral, que está surgindo e está jogando mal. Quem é que vai se destacar assim? Eu não consigo entender, eu não posso avaliar um jogador por 3, 4, 5, 6 jogos. O Humberto Claudino entrou também nesse debate aqui, o nosso telespectador, dizendo Diogo, o Lucas Lima ficou mais de anos sem fazer gol. É meia, não tem que fazer gol, tem que dar passe. Pois é, eu entendo o Diogo, eu acho que o Guerreiro não é um mau jogador, óbvio, longe disso, mas daqui pra frente ele só tende a cair, né, quer dizer, é cada vez mais velho, etc e tal. E o Lucas Lima é um jogador que o Internacional precisa naquele meio de campo ali, que na realidade o Internacional tem um hiato ali entre os volantes e o atacante que não está sendo preenchido de uma forma satisfatória. Esse é o grande problema do Internacional, ele não tem transição, não chega, não avança com a bola, ele fica dando balão, o Moledo e o Cuença lá pra cima pra ver o que acontece. Ou o D'Alessandro cruzando a bola na área. Mas o Lucas Lima poderia ser esse jogador? Porque o Lucas Lima, ele não vem... O Fernandão disse que sim. Ele não vem... É, mas... O Fernandão, qual é o Fernandão? O saudoso Fernandão disse que sim. O Inter foi lá em 2012. Mas disse do além? Não, quando ele treinava o Inter em 2012. Pô, mas nós estamos em 2019. O que o Inter fez? O Lucas Lima até agora, o Lucas Lima não conseguiu se fixar em lugar nenhum. É, ele no Palmeiras fez bons campos, fez uma boa Copa do Brasil, foi campeão brasileiro sendo titular, chegou aí na seleção. Mas teve um momento aí. Ele não tá em alta. Aí eu corroboro com a tela dele, numa temporada com o Fudeco, não sei o quê, o Lucas Lima pode se render bem mais. Mas é que o Lucas Lima já teve isso. Ele já teve uma pré-temporada com o Roger, com o Filipão. A última vez que eu me lembro do Lucas Lima jogando bem foi no esporte. Jogando em alto nível. No Santos ele jogou uma barbaridade. Mas eu acho ele um jogador que... Eu acho mediano, assim. Não consigo ver muitas coisas do Lucas Lima. Que mesmo que ele ganhe a metade... É, é só um exercício. Eu acho que por mais que o Inter precise de um jogador dessa posição comum de prêmio disse, eu não acredito que esse jogador seja o Lucas Lima, assim. Acho que é um jogador que foi muito bem no Santos. Teve problemas até extracampo. Porque achou que valia muito mais do que realmente valia e acabou no Palmeiras. No Palmeiras é um elenco muito recheado. Então não tem um titular absoluto nesse time do Palmeiras. É muito difícil. Mas o Guerreiro, ele foi vítima de uma... De algo que ele mesmo fez aqui. Porque ele não veio pro Inter com uma média alta de gols. Ele veio com uma média baixa. Só que quando ele chegou, como o Pedro lembrou, ele fez muitos gols. E isso fez todo mundo criar uma expectativa. Só que ele nunca foi um jogador goleador. Ele chegou no Inter com 0,40 e poucos de média de gols. Então é menos um gol a cada dois jogos e pouco. Então eu não... Só que quando ele chegou e fez um monte de gols, todo mundo esperava que ele fizesse. O que se faz e a corneta, cara, é que ele fez gols naquelas primeiras fases da Copa do Brasil, né? E eu concordo que... O Guerreiro deixou a desejar nos jogos mais importantes, nos jogos decisivos realmente. Que é onde o gol faz a diferença. Que é quando ele pegou uma zaga melhor, por exemplo, na Copa do Brasil, na Libertadores, nos Grenais, enfim, ele acabou sucumbindo. Mas eu acho que o Inter tem muita culpa nisso. O resto do time também tem culpa nisso. Mas eu, por exemplo, assim, o Rogério não gosta, tá? Do Mari e do Rodrigo Caio. Eu acho que eles são violentos. Posso até... Não é esse o debate. Não é que eu não goste. Eu vejo qualidade dos dois, mas batem muito. Mas é essa característica que eu quero pegar. Toda vez que o centroavante bate, que o zagueiro bate, o centroavante não gosta. Quase que tradicionalmente. E o Guerreiro não gosta de nenhum zagueiro que marque ele. Nenhum. Eu não tô criticando o Guerreiro e elogiando o Lucas Lima. Não é isso que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo é o exercício de... Se tu tem no mercado a possibilidade de trocar uma grande peça do teu elenco por duas ou mais peças que preencham o teu grupo com qualidade, talvez valha a pena. Não é errado. Eu vou fazer uma analogia que não é a minha realidade nem a realidade de nenhum de nós aqui. Mas se a gente fosse dono de uma empresa, de uma rádio, por exemplo, tivéssemos os três melhores narradores de Porto Alegre e repórteres ruins ou fracos, seria mais valia pra nós vender um narrador... Tu não tá fazendo nenhuma analogia com ninguém, né? Não. Seria mais valia tu vender um dos teus narradores pra melhorar a tua reportagem. Tô trazendo pra mim a realidade, que é o do futebol, que é a das rádios. Mas depende do repórter. Depende do repórter. Depende, claro. A minha contestação nesse boato, segundo o seu Rodrigo... Daqui a pouco o Inter consegue vender o Guerreiro pra um clube chinês, por exemplo, tá? Mas aí é outra situação. Tudo é utopia. Tá, mas vende o Guerreiro. Não quer vender. O Guerreiro é importante. Eu não trago o Lucas Lima. Não, tudo bem. É isso? Mas tu tem que trazer jogadores que não ganham o que o Guerreiro ganha. Não, tudo bem. Tu tem que rechear o teu elenco. Mas hoje no Inter, se, por exemplo, o Rodrigo Caetano e a direção dele chegasse à conclusão de que um jogador que custa um milhão não vale a pena. O custo-benefício do Guerreiro não tá bom. Mas você pega do elenco do Inter ali, uns 10 que vão te custar um milhão e meio, dois, e tu despacha e tu fica com o Guerreiro e teu dinheiro só. Porém, da Estuza, esse um milhão pra rechear o entorno, eu concordo contigo. Só que o problema é o seguinte, hoje o Inter não tira esse em volta. Não, continua, tá tudo ali. Tá, não, tudo bem. Mas olha só, olha só. Mas acho que essa reforma pro ano que vem seria mais importante. O Inter tem alguns jogadores que encerram o contrato e pode abrir até mais de um milhão no final do ano agora. Tenho até medo disso. Trelles ganha na casa dos 300. Wellington Silva tem o contrato que termina no meio do ano que vem, mas ganha também na casa dos 300. Luiz Silva sempre um promesso, todo mundo quer um grande reforço, sempre essa conversa e vai ficando. Não, sim, mas tudo bem. É que eu tô querendo dizer... Quem é que termina o contrato? Trelles termina o contrato agora? O Bruno também termina o contrato, o Riccieli. Bom, mas o Bruno tem que repor, né? Não, mas o Bruno é um jogador que já é veterano e... É um jogador que já é veterano e... É o que acaba ficando, o outro acaba ficando. É que se tu olhar o elenco do Inter, eu acho a ideia, a ideia não, a proposição do Otávio é muito boa. Se tu tira o entorno pra juntar o dinheiro pra trazer reforços, eu acho excelente. Só que essa questão do acaba ficando. Tu tira o Bruno, tem que repor um lateral direito. Tu vai achar um lateral direito que nem o Bruno no mercado, que ganhe pouco e jogue às vezes bem? Há muito tempo eu questiono e critico a gestão de futebol do Inter, as contratações do Inter. Se era esse lateral esquerdo na futebol, Natanael. Pelo amor de Deus, como é que alguém para, olha a situação, estamos precisando de um lateral esquerdo e vai buscar o Natanael. Aí o Inter reiteradamente busca jogadores que já passaram. Traz o Moleto de novo, daqui a pouco traz o Alex de novo, traz o não sei o que de novo. A lista dos jogadores que encerram o contrato no final agora de 2019. Fábio Alemão da base, D'Alessandro, Bruno Silva, Bruno lateral, Edson Carvalho da base, Emerson Santos, Richelli, Guilherme Paredes, José Aldo, Galdezani, Neilton, Sobis, Trelles, Vitinho e Mossoró. São 15 jogadores. Ninguém jogou, né? É, não, mas é que assim, ó. Mossoró tá aí? Sim, aquele que foi empregado. Voltou da base, aquele do Brasil. Voltou do Mossoró, é? Não, é que ele pertence ao Inter e ele tá acabando o contrato, é isso só. Mas ele não tá no Internacional. Só do Trelles, Sobis, Neilton, Paredes e Emerson Santos, são cinco jogadores que liberam um milhão. Não cada, né? Eu, dessa lista, Trelles, Richelli e Emerson Santos, com certeza. É que o Emerson Santos teria que comprar. O Emerson Santos não era o primeiro reserva, o imediato, o Emerson Santos? É, mas hoje, hoje, com o Fuchs, por exemplo, não precisa da Emerson Santos. Com o Bruno Fuchs e o próprio Roberto, o Emerson Santos é o mais fraco deles. A base, porque custa menos e, na minha opinião, o Bruno Fuchs não deixa nada a desejar para o Emerson Santos. O Bruno Silva não veio, né? O Bruno Silva não precisa... O Bruno Silva é o mais engraçado do jogo, é que ele veio... É outra contratação equivocada. Ele veio para jogar um jogo que ele não jogou, que é o mais engraçado disso. É outra contratação equivocada, o Nathanael, o Bruno Silva, na hora de repugue, repugue com quem? São contratações... Então, o Fuchs que é o básico. Mas o Internacional, eu tô enganado, ou tinha alguém que fazia essa análise que saiu do Internacional? Que fazia avaliação dos jogadores? Para contratar? É. Não, o Inter tem, o Inter tem um centro de análise de jogadores, o Kappa. Sim, sim, mas tudo bem. Mas não teve algum integrante desse setor que saiu junto com o Odair, não? O Maurício Dula, que era analista de desempenho, mas ele tinha deixado esse setor para ser auxiliar do Odair. Ele deixou o Inter agora. Ah, sim. Mas foi ele que estruturou esse setor aí. Sim, da seleção brasileira. Ele trabalhou muito tempo com o Tite, até quando o Odair veio, ele trouxe o Dulaque da comissão técnica do Tite. Isso. Sim. Bom. O grande Maurício Dulaque, por sinal, vai tacar. Mas talvez todas essas contratações tenham passado por esse setor aí, né? Sim, com certeza o Dulaque e o Odair, eles aprovaram algumas dessas contratações. Às vezes a gente sabe que nem... E o Daniel Bruncela e o Melo, né? Óbvio, né? É, eu acho que eu tenho uma visão de que o treinador, ele chancela algumas contratações. Outras ele engole. Bom, a do parede foi engolida. A informação, pelo menos, que eu tenho é de que a contratação do parede... Quando há uma emergência, puxa da mágica, não faz o Zê, não faz o Zê, não faz o Zê. 25% o Inter comprou do parede, não vamos esquecer, né? Bom, custa mais de um milhão e meio agora, mais 25%. Para comprar mais 25%. Vai comprar. Bom, se foi o Dulaque, se foi o Odair, se foi o Melo e tal, segundo a versão do presidente Marcelo Medeiros, ele é o responsável. Sim, tudo é o que vai... Porque segundo o Marcelo Medeiros, tudo acaba no presidente. Então, o Marcelo Medeiros é o responsável. Aliás, o Internacional, já que o Marcelo Medeiros disse que tudo acaba no presidente, que o presidente é responsável por tudo, não é? Ele arranjou mais uma treta para o Internacional, que a gente vai continuar falando. Comentamos ontem e hoje foi assunto no debate da Rádio Brenal, que eu estava ouvindo quando vinha para cá. A questão... Já vamos... Vou começar isso com uma pergunta que eu vou deixar no ar. Não me respondam nada. Só o Rogério Belco fez uma analogia sobre isso perfeita, que eu vou repetir aqui. Diga depois. E a pergunta que eu vou deixar no ar é se o Fernando de Primo quer acercar a arena. Em seguidinha. Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc. Voltamos em seguida. Circuito de Palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do Estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Bernardinho, Monja Coen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br barra Conexão de Ideias. Fala, Eduardo, eu ia chamando teu irmão. Fala, Fernando. Vai cercar a arena? Quer cercar a arena, Fernando? Eu, por princípio absoluto, por convicção, sou contra qualquer tipo de cerca. Óbvio que não, né? Óbvio que não, né? Eu acho que, na realidade, a gente não pode tentar achar soluções de acordo com crises momentâneas. A gente tem que acreditar em convicções permanentes. Eu acho que o estádio teria que ser cada vez mais aberto, ao contrário, cada vez mais acessível. Hoje tem aquela discussão toda da elitização do futebol, né? Que cada vez menos as pessoas menos favorecidas conseguem um jogo de futebol em função. Por outro lado, também a televisão está transmitindo direto para a praça, né? Mas eu sou contra qualquer tipo de cerca, por convicção, né? Em praça, em praça. Qual é a analogia que o Rogério Belfe fez? Só uma analogia, uma dúvida que eu tenho. Talvez o Fernando e tu, Rogério, possam me ajudar. O projeto do Estádio Olímpico fazia parte da arquitetura, aquele muro em torno, né? Ou o Grêmio mandou botar? Acho que fazia parte do projeto, né? Qual era? O muro em torno do Olímpico. Quando o Grêmio ganhou a concessão da prefeitura e foi até aquela rua lá da frente, eu acho que fez um pouco para determinar a propriedade, né? Ah, tá. Incluindo o campo suplementar. Porque em Porto Alegre tudo se grenaliza, né? Então se levantou que o Olímpico era cercado. Não, só que a minha dúvida é se aquilo era um projeto arquitetônico do Olímpico ou foi uma decisão em algum momento. Mas ali era a propriedade do clube. O Internacional já avançou a parte do Cacique. Metade da parte do Cacique veio lá. O que é cercado vai tomar. Não, mas foi o contrário. Desculpe, que aí foi o contrário. Quem avançou na parte privada foi a prefeitura. Não foi o Internacional. Tem um equívoco nisso, Fernando. Não foi o Internacional que avançou para fazer aquela ampliação com os corredores de BRT na Padre Cacique. Foi a prefeitura que tomou o índio. A parte do Internacional. Mas existia já uma via lá para a Padre Cacique? Sim, mas a via existia, mas era uma via bem mais estreita. Lembra disso? E aí foi preciso fazer a ampliação para a Copa do Mundo. Foi ampliada a via dos dois lados e construído o corredor, o BRT. Isso eu não sabia. É, isso eu sei, porque eu estava na prefeitura. Quem tinha feito já existe. Se for botar uma cerca, ainda teve uma via. Não, é que são outros tempos. Se a gente lembrar, o próprio Berahil teve um muro anteriormente. Antes da reforma do Berahil, o Berahil tinha um muro que cercava. Aí foi feita a reforma, se deu todas essas conveniências para o torcedor. Tem aquela sunset lá, que é uma festa lá. Não, e os bares? E os bares dentro do Berahil? Os bares para o lado da Padre Cacique. São espaços alugados dentro do Berahil mesmo. É a mesma coisa. Tem a estátua do Renato lá na arena, imagina. Tem aquela calçada da fama, imagina se vai cercar aquilo lá. A estátua do Fernandão vai ficar cercada, por exemplo. A estátua do Fernandão vai ficar cercada, é? A analogia que o Rogério Belk fez hoje, que eu achei muito legal. A única coisa que o presidente Marcelo Medeiros não pode fazer é ter um dia de Eduardo Leite. Que é, num dia dizer uma coisa e na outra pressionar em ele e ele trocar de ideia. Ou ele vai até o fim com essa história, ou ele abre mão antes de dizer que vai fazer. Por quê? Tão duas possibilidades. Mas, ou o presidente decreta que vai cercar o Berahil, ou ele coloca em debate com o Conselho Deliberativo do Internacional. Não, ele não tem que colocar em debate isso. Já está conversado demais. Não, mas se a ideia é dele, decreta logo então. Sim. E não volta atrás. Mas não é aí que está. É o estilo do presidente Marcelo Medeiros. Da mesma maneira que ele se esconde para dar entrevista, nos momentos que são mais sensíveis, ele agora não quer tomar uma decisão dele. Ele está querendo repassar para o Ministério Público, está querendo repassar para a Brigada Militar, está querendo repassar para o Conselho de Administração, para o Conselho Deliberativo. Pô, essa é uma decisão de gestão. Então, não está previsto em estatuto, em legislação alguma que tenha que passar por todos esses segmentos. Eu não entendi por que vai ter uma reunião com o Ministério Público, sinceramente. Eu sou negro desse jeito. Não tem, não tem. O Ministério Público se mete em... Se mete em tudo, é exatamente isso, Fernando. Eu enalteço, elogio o Ministério Público e tenho um trabalho de resguardo da sociedade importante, não tem dúvida alguma, mas ele não tem que ir além das suas tamancas. O Ministério Público já está, foi instado por essa direção do Internacional, é verdade, mas já está fazendo uma confusão dentro do Internacional. O Ministério Público apresenta uma denúncia por etapas, não é isso que aconteceu? Fase 1. Fase 1. Quer dizer, então, vamos lá, devagar, quer dizer, isso está muito confuso. Quem é que manda no Internacional? É o Ministério Público que manda no Internacional? Não. É a Brigada Militar que manda no Internacional? Não, o Presidente Marcelo Medeiros hoje. Mas ele tem que assumir isso. Ele tem que assumir. Ele que vai mandar, então ele que decida. Vou fazer o cercamento porque eu não quero mais que tenha essas manifestações próximas do estádio, porque eu tenho medo, porque depreda o patrimônio. Não interessa. Eu tenho razão. Eu vou falar, sabe, que as manifestações vão continuar no hotel, no ônibus, pulando a cerca. Quando passar do cercamento, o cara vai acabar a raiva, não é isso? É. Do time? É, é uma coisa, é uma falácia que ele não adianta. O seguro vai ser fechado. Ele tem que tentar fazer o time jogar melhor, que aí acaba com tudo sem precisar fazer cerca. Essa é uma verdade que o Di Primo está dizendo. Se o time jogasse futebol que agradasse, não tinha cercamento, não tinha treinador demitido, não tinha nada. Mas é uma manobra diversionista isso, né? Para tirar o foco... Há cinco dias, com todo o respeito até à imprensa, porque a imprensa é obrigada a fazer isso, né? A notícia está aí, é o fato de a gente não pode fugir. Mas há cinco dias só se fala nisso. Internacional não ganhou... O Internacional ganhou do Fluminense com as calças na mão. E antes perdeu para o Ceará de maneira vexatória. E anteriormente tinha levado uma roda do Grêmio na arena. E só se fala no cercamento do Beira Rio. Não se fala que o treinador que o Inter contratou para tampar o furo vai trocar a escalação pela sexta vez em seis jogos. Eu vou além. O Internacional, não só o Internacional, mas fatos correlatos ao Internacional, estão produzindo notícia fora do futebol. Nós tivemos primeiro o Conselho Deliberativo com aquelas decisões todas que dificultam a democracia dentro do Internacional. Porque tem um escalonamento lá para a cláusula de barreira. Quer dizer, não podem ir três candidatos para o pátio mais. Não pode mais três candidatos para o pátio. Quer dizer, então o Internacional está se fechando, o Conselho Deliberativo do Internacional está trazendo um regime fechado para o... Eu tenho uma cláusula de barreira. Qual o argumento para impedir que três caras discutem? É isso que foi votado, porque tem um escalonamento. Tem um escalonamento. Mas enfim, aí o que acontece mais agora? Isso vai ser votado no pátio agora. Isso tem que ser referendado pelo torcedor no final do ano. E vai ser, né? Acaba sendo. Provavelmente vai ser, porque aí o número de participantes é pequeno. Aí esse grupo que é majoritário no Internacional reúne e tal, daqui a pouco o torcido organizado. Aquela história... Mas agora é tão obrigado. Não, mas aí quando chega a época da eleição vira tudo amigo de novo, sabe? Então aí vem essa história. Então não passa. Mas vai dar para fazer faixa de apoio dentro do Beira Rio? Porque as de crítica não pode, né? Ah, pois é, né? Não sei se as de apoio vai poder também. O Marcelo Medeiros foi muito feliz nessa declaração, né? Todo respeito ao Marcelo Medeiros. Infeliz, né? Infeliz de que ele falou que as faixas de Fora Melo e Fora Medeiros estavam sendo feitas dentro do Gigantinho. Só que ele falou que isso teria que ser proibido porque eles estão agindo contra o Inter. Dentro do Inter. O Inter dá um espaço para as torcedoras organizadas e eles agem contra o Inter. Porque eles não estão agindo contra o Inter. Essa noite teve... Contra a gestão do Inter, contra pessoas que estão... Essa noite teve faixa em Canoas, Fora Medeiros, Ditador. Não, é eu que estou dizendo, tá? É a faixa. É a faixa. É a faixa. Eu acho muito forte, assim, essa expressão, né? Ditador, assim, essa pecha, né? Mas é um sentimento que o torcedor começa a ter porque o torcedor vai ao Beira Rio e ele lê lá. Tá escrito lá, né? Tem uma faixa no Beira Rio, né? É. Clube do povo, né? É, tu cerca o estágio do clube do povo. Mas aí, então, voltando. Teve essa decisão do Conselho Deliberativo. No dia seguinte, correlato com o Internacional Ministério Público. Sim. Acho que uma semana depois, na verdade. Não. O Ministério Público foi na sequência. Ah, foi na quarta, isso. É. Na quarta. Foi na sequência, um ou dois dias depois do Conselho Deliberativo. Foi na segunda e o outro foi na próxima. Aí, agora, esse fato do cercamento já começou no fim de semana. Sim, antes do jogo do Fluminense. Que começou o zunzum do cercamento. Nós estamos na quarta-feira e estamos ainda falando desse negócio. Aí, daqui a pouco, para desviar o assunto do futebol, vem um outro fato. A segunda fase do Ministério Público, sei lá o quê. Quer dizer, então... Acho que vai demorar mais um pouco agora. Para mim, as coisas são claras nesse aspecto. Eu só lamento que o Internacional não encontre o rumo, que é o que o torcedor quer, que é o rumo do futebol. É o rumo do futebol. Nós ativemos... O futebol errando sempre, né? Cada vez mais. A própria saída do Odair até hoje mostra claramente que foi um absurdo erro. Falta de convicção. Exatamente. Eu acho que foi a... Primeiro, tirou sem precisar, porque o Odair, da forma que estava fazendo, conseguia mobilizar o grupo, conseguia bem ou mal levar e tal. Segundo, em tirando, não sabia se ia trazer o Inter... Bom, então bota o Cobalquini lá, que é o Interino, que conhece todo mundo, da base, Tem dois óculos, botou o Zé Ricardo. Aí eles dão, mas o Bobalquini não é o Interino, é um Argentino. Então vai lá buscar o Argentino. Aí decide por um outro Interino, que é um cara sem nenhum brilho pessoal, que não tem tido uma trajetória no futebol, que não é mobilizado. Alguém disse que o Interacional precisava, nesse momento, um técnico mobilizador, um técnico um pouco mais aguerrido. O Zé Ricardo é calmo, tranquilo, fica lá. Não conhece nada, chegou de paraquedas, não sabe nem onde é que é a fisioterapia. Não conhece um jogador agora, que vai tentar conhecer melhor o Sarrafioli. E ainda não tem aquele ânimo de tocar o time para frente, que é o que o Odair fazia, ficava pulando, saltando, berrando, empurrando, entendeu? É um erro atrás do outro. O Sérgio Mísio Quinti Moreira está perguntando aqui, será que teria liberdade para avaiar, reclamar da direção de futebol fraca, sem convicção, dentro do Beira-Rio? Como é que fica? Se não pode faixa, não vai poder avaiar também? Mas dentro do Beira-Rio não pode. É, brincadeira. Bom, vamos depois falar de futebol, que é o que interessa. Referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CERS. Você pode conhecer os programas e participar também dos programas do CERS, ligando para o telefone 3363000, vou repetir, 3363000, telefone do CERS, ou então acessando o site do CERS, cers.org.br. Bom, vamos falar de futebol. Nós temos um jogo hoje que pode interessar diretamente para o Grêmio aí no fim de semana. Não é? O jogo do... Esse jogo é antecipado, né? Sim. Seria na semana que vem. É, da 34ª rodada, a gente está na 33ª. Por causa da final da Abertadores. E o Flamengo já sai daqui de Porto Alegre direto para... Só faz conexão em São Paulo ou Buenos Aires e vai para Lima, né? Isso. E curioso, viu? O Arrascaeta foi liberado para o jogo de hoje. Depois da torção no joelho, ele foi liberado. Está achando muito estranho essa torção no joelho do Arrascaeta, porque ele tinha dois amistosos pela seleção uruguaia, né? Ele jogaria o primeiro e o segundo ele não jogaria os últimos 45 para poder chegar a tempo em Lima. Só que ele torceu o joelho... E já recuperou. E agora recuperou. A gente sabe como é que funciona isso. Incrível, né? Não foi o Felipe Cotinho que alegou uma lesão quando estava no Liverpool ainda? Aqui em Porto Alegre. E aí depois chegou na seleção, treinou, jogou? Sim, eu lembro bem. Eu estava nesse treino. Foi aqui no CT do Grêmio. A informação no CT do Grêmio era a seguinte. Os jogadores vão sair para treinar, menos o Felipe Cotinho. Está machucado e não vai treinar. Mesmo assim, o fato era que ele estava lesionado e não estava negociando com o Barcelona. E aí, na 10 minutos de treino, veio o Felipe Cotinho correndo, saindo do Vesquiar. Não pede para ser expulso, para não precisar viajar o Brasil todo. E aí correu e era porque ele estava vendido. Mas a situação é a seguinte. O Flamengo vencendo o Vasco hoje... O Palmeiras precisa empatar. Hein? O Palmeiras precisa empatar para na próxima rodada o Grêmio e Flamengo valerem o título. Mas o Palmeiras não joga até lá. Sim, sim. Mas o Palmeiras tem que empatar no final de semana. Sim, sim, mas é isso que eu estou dizendo. Mas para o Flamengo chegar nessa situação domingo... Tem que vencer hoje. Tem que vencer hoje. Mas vai vencer. Hein? Vai vencer. Tu tem fé? Eu acho que esse time do Flamengo vai vencendo, vai vencendo até estar com o título na mão. Eles vão fazer a partida deles até o final. É o meu palpite. Eu acho que vai... Naturalmente o time do Vasco é muito off-game, mas é clássico. Sempre que tem... Pois é, mas aí... O Flamengo é o Flamengo e o Flamengo é o Flamengo. Vocês assistiram ao jogo contra o Vasco contra o Grêmio? Mas tá, tudo bem. Mas aí é que nem o Grenal lá. É, é isso que eu acho. Eu pergunto o seguinte... Tá, mas é que nem o Grenal aqui... Se o Inter for o Vasco e o Grêmio for o Flamengo, dá o Flamengo também. Não, tudo bem. Mas não é que é de barbada. É isso que eu estou dizendo. Não, não. Acho que é de barbada. Não, depende. 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 Mas o Flamengo não penou para ganhar do Botafogo semana passada? Sim. Foi difícil contra o Bahia. O Botafogo na Bahia foi difícil. 3x1 Flamengo. Virou. A minha grande dúvida é sobre o Flamengo. Contra o CSA também. Mas o Botafogo é clássico do Rio. Foi o último. Eu vou usar uma frase do Guerrinha. O Vasco vai estar motivado, vai jogar muito, vai fazer a vida, mas vai perder. Pode ser. Tudo bem. É que eu acho que o Flamengo não está motivado. Não, mas é justamente esse aspecto. Pô, os caras vão jogar no fim de semana contra o Grêmio aqui? Qual é a motivação se eles estão viajando no outro dia para ir em Lima? Mas eles vão botar o time titular quando o Grêmio vai jogar? Essa é a questão. Se valeu o título, sim. Porque eu acredito que sim, para não deixar o time sem jogar por um período longo. Mas não tem cargo. Depois só lá no outro sábado. Aí eu pergunto o seguinte. O Jesus põe os titulares do milho e quatro. Mas é que nenhuma situação até agora foi essa de decisão em um jogo da Libertadores. Mas é que pode ter dois jogos decisivos. Eu particularmente acho que ele... Especificamente o Grêmio, nas partidas que antecediam as decisões, o Grêmio não ganhava uma. Não é mesmo o titular? É isso que eu pergunto. Porque o jogador já está com a cabeça na quarta que vem. Olha aqui. Vamos lá. Vamos para o mundo real do futebol. O jogador já está com a cabeça. Vamos para o mundo real do futebol. Bom, nós vimos lá no Mundial de Clubs. Primeira bola do Cristiano Ronaldo, o Jeromel deu uma riscadinha legal. Por mais que o Jeromel diga que foi sem querer e não sei o quê. A gente está no futebol sabe como é que é. Deu uma riscada e acalmou os ânimos. Certo? Bom, aí o Flamengo vem com o time titular, vamos dizer, no domingo que vem. O Maicon, nada contra isso. Isso faz parte do futebol. Então o Maicon, jogadores, não fique. Isso aí é do jogo. Quem quiser ser hipócrita, dizer que não é do jogo, seja. Mas eu não sou. Eu não tenho essa hipocrisia. Aí dá uma chegadinha o Maicon lá no... No Gerson, no Gabigol. No Arresca. É. A gente não pode esquecer que existe o rancor por parte de jogadores do Grêmio pelo histórico da Libertadores. Ah, mas aí o rancor não é de briga, não é nada. É um rancor de... Mas eu acho que muito mais é o seguinte, a minha história é o Flamengo vai tirar o pé. Qual é o jogador titular do Flamengo que vai arriscar ficar fora de uma final de Libertadores? Mas o William Arão deu uma coletiva ontem no... Bom, esse é louco, né? No CT. Esse é louco. Ele deu uma coletiva no CT do Ninho do Urubu ontem. Me chamou a atenção uma frase que ele, que quando foi perguntado, justamente sobre esse ânimo de jogar contra o Vasco, jogar contra o Grêmio, tendo uma Libertadores uma semana depois. Ele disse, não, nós somos seres humanos, a gente sabe, a gente entende o que está acontecendo, a gente, óbvio que a gente sabe que a gente tem uma Libertadores lá na frente e esses jogos não são tão importantes quanto a Libertadores. Mas me chamou a atenção, ele falou essa frase, nós somos seres humanos, a gente vê as notícias, a gente lê o jornal, a gente acessa a internet. Então, o Flamengo, a minha opinião é que eu não vejo o Flamengo 100% nesse jogo, porque pode decidir, mas pode decidir na outra semana também. Para mim, o campeonato já está decidido, mas eu particularmente acho que o Flamengo deveria poupar pelas questões de foco, pelas questões de lesão, porque o departamento médico do Flamengo é bom, mas não é milagroso e é só uma semana. Agora, pela característica que o Jorge Jesus vem demonstrando, o Flamengo vem com o titular nos dois jogos. A gente não viu o Jorge Jesus numa situação tão extrema quanto essa. Mas aí que está, são as apostas, a minha aposta é essa. Não seria uma final de Copa do Brasil, por exemplo, se tu não ganha do Grêmio na arena, tu não ganha o Brasileirão, daí tu só tem a Libertadores para disputar. Não, se tu não ganha do Grêmio aqui com o time reserva, tu joga a Libertadores, tu perde a Libertadores. Tu ainda tem outras cinco rodadas para fazer três pontos, entendeu? Então, não é uma situação tão extrema esse jogo com o Grêmio. É, mas a gente tem que pensar também em um outro fator. Se o jogador é motivado por fatores, por jogos, já pensou jogar a Fernanda Libertadores campeão do Brasil? Não sei se vai. Acho que não interfere. Até porque, por isso, se ele não ganhar essa semana, ele ganha na outra. Ele é campeão. Ele é atacado. Ganha na outra. Qual é a tua expectativa, Fernando, como Grêmio? Do jogo domingo? De hoje e de domingo. De hoje e de domingo. Hoje eu acho que o Flamengo ganha, né? Embora tenha uma pequena esperança de... E joga com titulares hoje. Eu não jogaria, mas acho que o Jesus, esse é maluco, acho que vai jogar. Ele já bateu na trave, já machucou o Rafinha, o Felipe Luiz, já machucou o Rarrascaeta nas vésperas de jogos, conseguiu recuperar. Ele está pedindo, está dando chance com azar. Está pedindo para o Gabigol se machucar, para o Gerson se machucar. Essa é uma questão de um detalhe. Eu acho até que hoje ele poderia jogar dentro dessa visão de não deixar o time muito tempo parado. É no Rio, é um time de menor expressão, no campeonato que o Vasco está sendo hoje. Eu acho que ele poderia jogar para fazer um apronto para a semana que vem, uma semana de... Agora, domingo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Jogando contra o Grêmio, querendo morder, querendo ganhar, querendo se recuperar. Vindo aqui, sabendo que o futebol no Sul é sempre mais de chegada, como tu diz. Eles vão botar o cara em segunda-feira, vão viajar, quer dizer, para jogar com a Lima. Eu, uma viagem longa ainda? Não. Deixa os caras descansando domingo. Eu acho que ele vai jogar com o time titular hoje, mas no final de semana vai poupar. É o que eu acho. Porque é uma semana e meia. Não é... São duas semanas. Aí, se ele não botar o time reserva hoje e domingo, aí, ok, são duas semanas que ele vai ter com o time sem jogar. Não, hoje ele joga com o titular. Mas é só uma semana e meia. Bom, deixa eu falar em titulares aqui, que titulares são os convidados, os palestrantes, que fazem parte do circuito de palestras Conexão de Ideias. Uma maratona de encontros em diversas cidades do Estado, onde se abordam temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coen e Rossandro Klindgen, entre outros palestrantes que estão confirmados nessa edição do Conexão de Ideias 2019. Mais informações você tem no SESC da sua região ou, então, acessando o site do SESC. sesc-rs.com.br barra Conexão de Ideias. Aí está o site do SESC para você ter todas as informações a respeito do circuito de palestra Conexão de Ideias. Basta que você acesse o site do SESC, vai saber qual a cidade, qual o local na cidade, o palestrante e também os ingressos. A realização é Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. E uma notícia para o circuito Conexão de Ideias do ano que vem está confirmada a palestra do Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão que esteve ontem, anteontem e ontem, acho que não voltou ainda, em Mônaco, onde ele foi um dos agraciados na Calçada da Fama. Eu não sei exatamente qual é o organismo, como é que chama? Ele recebeu a 17ª edição do prêmio Golden Foot Monaco Award. E ele recebeu, foi lenda, agora eu não lembro. Uma das lendas do futebol. Foi ele, agraciado, Pelé, acho que o David Beckham também. Di Stefano. Então, teve nessa galeria. Parabéns aí ao Paulo Roberto. Lenda do futebol mundial, no Hall da Fama do futebol em Mônaco. Isso aí, bom. Juntos também tem Pelé, Beckenbauer, Di Stefano, Eusébio, Platini, Maradona. É o Beckenbauer, exatamente. Bom, já é um negócio sensacional. E a Mônaco já é fantástico, já vale a pena. O Cícero Augusto Chemim está dizendo aqui, ao Inter falta futebol simples assim. Parte da torcida parece que acordou. Como gremista, digo que é isto que a torcida tem que fazer. Mas o Inter é ruim que dói. E chegou longe e iludiu a torcida e a imprensa. Aí já tem uma porrada. Principalmente a imprensa muito vermelha. Então, apesar de eu estar com uma camisa vermelha, eu estou fora dessa porque eu não me iludi com o Internacional. Fui um dos maiores críticos, talvez. Para hoje, vocês estão torcendo para quem? Vácio Flamengo. Ah, eu acho que sim, né? Um empate está bom. Eu torço pelo empate porque o empate não dá o Flamengo a possibilidade de ser campeão contra o Grêmio aqui no domingo, o que seria bom para o Grêmio. E torço pelo empate porque a vitória do Vasco faria com que o Vasco se aproximasse do Inter na briga pela Libertadores. Por isso que o jogo para o Vasco é importante. É importante. É importante para o Vasco. Eu acho difícil o Vasco conseguir nessa vaga na Libertadores. Ninguém quer essa última vaga aí, né? O Flamengo ganhando a Libertadores vai ficar mais fácil. Sim, mas até o Corinthians abre. Todos aqueles times grandes vão para a Libertadores. Eu não vejo nenhum time desses ficando fora da Libertadores. É, só que o Inter não vencia a três rodadas e deixou o Vasco e o Goiás sonharem. E o Bahia também, né? O Bahia também não... Mas eles não estão se ajudando. Nem o Goiás está se ajudando. O Bahia também não se ajudou. O Vasco, digamos que aconteça o apocalipse. Que o Vasco ganhe do Flamengo. Certo. No final de semana, o Internacional jogou contra o Corinthians fora de casa. Uma derrota? E o Corinthians está precisando ganhar também. Uma derrota? O Corinthians está precisando ganhar também. E elas estão para quantos pontos atrás do Inter? Quatro. Só quatro. Só quatro. Bom, hoje eu vou torcer para os portugueses. Depende de qual, né? O João de Deus ou o Jorge Jesus? Os vascaínos. Os vascaínos. Ou os vascaínos que são portugueses também todos. É, hoje é um encontro de portugueses. É, todos portugueses. Todos são Patrício. Quem ganhar, está bom então para ti. Torcer para os portugueses, está bom. Eu vou torcer para um bom jogo. Ganho melhor. Muito bem. Fernando de Prêmio, obrigado mais uma vez pela presença. Venha sempre aqui no nosso Virando o Jogo. Tiogo Rossi, Otávio Hoffman e Pedro Oliveira. Falando em Pedro Oliveira, vai estar com o teu pai hoje da noite ou não? Não, hoje eu não vou estar porque de noite eu tenho faculdade. Ah, está certo. Então deixa o Caduzio. Ele fica bravo comigo que eu não vejo o programa dele muito, mas eu tenho faculdade. Vem aqui, faz mais um chuminho para ele. Então lembrando, às nove da noite tem o Dois Toques com o comando do Cadu Oliveira. E nós voltamos amanhã, uma da tarde, logo depois do RDC Esporte, que tem o Paulo Brito, tem o Ribeiro Neto, tem a Vitória Caroline, tem o Guilherme Paz e tem a produção aqui do Pedro Oliveira. Está certo? Então até amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Oferecimento, o Grande Banco do Sul.